Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, boas-vindas a todos, estamos aqui começando mais um webinar da Unicard, o tema de hoje é a evolução do marketplace no Brasil e as soluções para as lojas virtuais da Unicard, um evento promovido pela Unicard em parceria com o Adobe Commerce e com o Grupo Aficana. Eu sou a Marcela Luiz, sou a mulher de marketing da Unicard e hoje o nosso papo vai falar sobre marketplace e como esse modelo de negócio, na verdade, que de certa forma não é exatamente novo, mas como ele tem evoluído no Brasil, como ele tem sido visto como uma forte tendência realmente de varejo digital para os próximos meses e como nós estamos nos preparando para atender essa demanda que está chegando. Isso baseado na expertise das três empresas que estão reunidas aqui hoje e isso é muito importante para que vocês tenham essa percepção do quão é importante e o quão você pode realmente pensar que a sua empresa pode se transformar em marketplace. Enquanto os nossos palestrantes, eu queria falar um pouquinho para vocês da dinâmica, a gente vai ter um papo bem fluido entre os participantes de hoje. Vocês terão a possibilidade de realizar perguntas para os nossos palestrantes, então fiquem atentos para tirarem dúvidas, a gente ao final vai disponibilizar um tempo especificamente para isso, para que eles ajudem você a esclarecer o que é que fica de mim, o que é que ainda fica realmente na nossa mente e talvez ainda uma certa resistência a como transformar e como esses lojas não traz um marketplace. E enquanto eles debatem sobre o tema, vocês podem fazer perguntas que a gente vai ter aqui no final. Isso eu faço para vocês. Eu ficava até o final, porque a gente vai ter um abraço para comentar para vocês ao encerramento desse Werner. Espero que vocês aproveitem bastante o conhecimento que vai ser compartilhado aqui, então espero que vocês aguardem, que lá no final eu vou contar para vocês o que a gente vai ter. Bem, o papo de olho, como eu falei, a gente vai ter três grandes nomes no varão digital aqui para debater essa evolução do marketplace no Brasil e mostrar para vocês que transformar negócios em marketplace pode ser menos burocrático, pode ser mais rápido, pode ser uma estratégia perfeita para o seu negócio e tudo isso pode vir com investimentos cada vez mais assertivos e sem a necessidade de você ter que realmente talvez estacionar essa estratégia porque o investimento é alto ou pode custar realmente aí uma mudança de paradigma muito grande no seu negócio. Mas eu acho que eu já falei demais e agora eu vou deixar que os palestrantes se apresentem. A gente vai começar hoje com as mulheres, como disse, a gente vai ter três, mas eu vou deixar eles se apresentarem, então a gente vai começar primeiro com a Estela Guilherme. Pode se apresentar, Estela, bom dia para você. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos. Orlando, Tiago, um prazer estar aqui com a F Câmara, com a Omicá. Eu sou Estela Guilherme, eu lidero a área de Adobe Commerce para Adobe na América Latina. Tenho uma experiência aí já por alguns anos dentro do mercado de tecnologia e é um prazer hoje a gente estar aqui falando de um assunto que cada vez mais a gente é requisitado, cada vez mais as empresas buscam, buscam conhecimento, buscam como elas se estruturam dentro de um pensamento marketplace. Então vai ser um prazer a gente dividir aqui um pouco o que a gente está vendo no mercado, as conversas que estamos tendo e como que a gente ajuda a facilitar um pouco do que você colocou, né, Marcela? Como que a gente ajuda a facilitar todo esse processo, desmistificar um pouco, enfim, alguns aspectos e realmente colocar o que é importante, os pontos que são necessários para que vocês pensem no momento que vocês decidirem ir para uma estratégia marketplace. É um pouco do que eu já falei, né? A gente vai tentar desmistificar e contar um pouco como que é Adobe Commerce e aqui é bacana porque, não sei, as pessoas que estão assistindo devem estar lembrando, Adobe Commerce, Magento, a gente teve uma troca que eu vou contar um pouquinho para vocês aonde estamos. Pode colocar o slide cheio, por favor? Mais dois cliques. Isso. Só para falar um pouco de Adobe, antes de falar de Adobe Commerce, contar da mudança de marca de Magento para Adobe, Adobe hoje é a segunda maior empresa de tecnologia do mundo. Isso muito acelerado por tudo que a gente tem feito nos últimos, principalmente, dez anos do ponto de vista de digitalização, de transformação digital. A gente, na verdade, usou a nossa própria história de transformação digital quando a gente deixou alguns anos de vender caixinha e a gente mudou nossa estratégia completamente para a nuvem até hoje que a gente ajuda as empresas a fazerem essa mesma transformação. Então, temos muito orgulho de mostrar que somos a segunda empresa mais valorizada do mundo de tecnologia. Segundo o Harvard Business Review, a empresa que mais se transformou, em primeiro lugar está aí a Netflix, que todo mundo conhece bem a história. A primeira empresa de software que mais cresceu durante a pandemia e uma marca extremamente relevante, extremamente importante. e tudo isso só para dar mais segurança para os nossos clientes, para os nossos parceiros, de que vocês, quando falam com a Adobe, vocês estão falando com os melhores produtos que existem no mercado e vocês estão conversando com a empresa que está hoje liderando essa transformação digital junto com os seus clientes. Vamos passar para o próximo. O nosso CEO, Shantanu, ele fala uma coisa que é muito interessante, volta um slide só um pouquinho, que ele fala que as empresas, os consumidores, eles não querem mais comprar produtos, eles querem comprar experiências. Então, a nossa cultura, o ar que a gente respira, está muito envoltado em como que a gente ajuda os nossos clientes a transformarem o momento de compra em experiências com seus consumidores. Só assim as marcas vão ser capazes de crescer, só assim as marcas vão ser capazes de fidelizar. E a gente acredita nisso, é isso que a gente faz todos os dias. Então, a gente quer ajudá-los a transformar todo o touchpoint, todo o momento, toda a relação da marca consumidor com o consumidor e alguma experiência que seja relevante para esse consumidor. Então, um pouco do que eu contei da mudança de marca, a Adobe comprou Magento lá em julho de 2018. Pode passar para o próximo slide, por favor. A gente manteve essa marca durante algum tempo, Magento, uma marca conhecida, relevante no mercado. Mas, nesses últimos dois anos, a gente trabalhou muito na integração do que é e-commerce dentro da experiência, dentro de toda a experiência que a gente oferece. Então, fazia muito sentido a gente fazer também, já que a gente está de cara nova, de casa nova, com uma integração nova, a gente também tem uma marca nova. Então, por isso, a gente fez essa transformação, não mais Magento, agora fazemos parte dessa experiência que a gente provei para os nossos consumidores. Então, o nosso nome passa-se Adobe Commerce, com muito orgulho do que a gente consegue hoje oferecer e agregar de valor para os nossos consumidores. O que a gente gosta é de ter conversas, de ter conversas para entender o momento, para entender o desafio, para entender como a gente usa todo o portfólio de Adobe para complementar e para realmente transformar esse momento em uma experiência rica para os consumidores. Esses são um pouco dos nossos clientes no Brasil. De novo, a gente tem hoje já uma experiência, a gente tem hoje já uma equipe forte e relevante na América Latina como um todo, mas esses são os clientes do Brasil. Então, a gente fala com empresas muito grandes, a gente fala com empresas médias, a gente vai conversar um pouquinho mais, mas isso por quê? Porque Adobe Commerce é uma plataforma extremamente flexível. Então, a gente consegue atender o grande, a gente consegue atender o médio, a gente consegue atender o pequeno que tem uma maturidade digital. Então, esses são alguns dos nossos clientes que a gente queria mostrar aqui, dividir. A gente tem muito orgulho de cada marca que a gente traz para dentro de Adobe Commerce e vamos conversar um pouco mais sobre Marketplace e sobre como que a gente ajuda nessa transformação. Obrigada, Marcela. Nossa, que agradeço, Estela. Muito bom. É muito bom ter vocês aqui com a gente para poder conversar sobre isso, para poder ter realmente uma grande empresa, uma grande plataforma conosco para discutir essa evolução toda que a gente tem visto hoje do Brasil, principalmente nessa transição entre 2020 e 2021. Muito obrigada, Estela. Eu queria agora passar a palavra para o nosso segundo palestrante do dia, Orlando Biblia. Muito obrigada também pela tua presença. Por favor, se apresenta, fala um pouco da tua expertise e vamos falar um pouco também sobre a Ficamara. Obrigado, Marcela. Bom dia a todos. Prazer, Estela, Thiago, compartilhar esse momento aqui com vocês. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou Orlando Wigli, hoje eu sou sócio e vice-presidente do Grupo Ficamara, responsável por uma das unidades de negócios do grupo, que é especializada em atender tudo que é solução de comércio digital e a gente vai explorar um pouquinho mais sobre isso nas próximas falas. Eu tenho mais de 15 anos de experiência, comecei como desenvolvedor, então sempre atuei com tecnologia e sempre dentro da área de e-commerce. Já atendi ou participei de projetos das principais players de e-commerce e de varejo do Brasil. E a ideia hoje é falar um pouquinho mesmo para vocês dessa evolução desse modelo de negócio de marketplace. Era algo que alguns anos atrás começou num nível muito robusto apenas para big players e isso vem se disseminando agora, vem evoluindo muito e a gente tem bastante história aqui e conhecimento para compartilhar com vocês sobre esse assunto hoje aqui nesse webinar. Falando um pouquinho da F-Câmara, para quem não conhece a gente, a gente é uma empresa, uma consultoria de tecnologia focada em transformação digital e cultura de inovação centrada no business, centrada no negócio. Então, o que a gente quer dizer com isso? A gente se especializou em atender alguns segmentos de mercado e a gente agrega valor não só com todas as nossas competências técnicas e a nossa capacidade de digitalizar negócios e de viabilizar através de tecnologia novos modelos, mas a gente conhece as dores e conhece cada um desses segmentos e propõe soluções específicas para atender as dores de cada um desses segmentos. Então, hoje a gente tem algumas especializações dentro do grupo, pensando nessa segmentação, a parte de saúde, a parte de indústria, varejo de forma geral, aqui está colocado até como e-commerce, mas a gente tem um modelo de varejo de forma ampla aqui, não só online, mas offline, todos os canais envolvidos numa operação de varejo. A gente também tem uma especialização no setor de educação, área de seguros e a gente está começando a atender o setor público, o governo, é algo que a gente não tinha ainda e montou essa especialização mais recente e da parte de serviços financeiros e principalmente o assunto Open Banking é uma nova também iniciativa do grupo F Câmara, a gente tem implementado o diretório de Open Banking aqui no Brasil, junto com o parceiro do Reino Unido e é uma nova iniciativa que tem muito link com a parte de comércio digital, isso está dentro desse nosso guarda-chuva aqui de Omnicommerce que é a unidade que eu sou responsável. Aqui tem alguns números da operação do grupo F Câmara, mas a gente tem 13 anos, foi fundada em 2008, a gente está com mais de 400 clientes ativos, já tem mais de mil cases aí de histórias para contar, algumas certificações e premiações, inclusive a parceria com a Adobe Commerce agora, um novo nome, a gente já atua com o Magento desde 2010, então é uma parceria bem sólida e bem robusta, então esse é um pouquinho das histórias, a gente já atendeu os principais players e atende os principais players de varejo hoje do Brasil, então acho que a gente consegue ajudar bastante vocês nessa jornada do que é se transformar como marketplace. E aí só voltando um pouquinho naquele slide ainda, a gente recentemente no começo do ano passado adquiriu uma empresa que é o Omnicar, que é justamente especializada em soluções de gestão e toda operação de marketplace, então isso veio agora como um complemento do nosso posicionamento e a gente vai explorar mais com vocês aí, além de outras startups que a gente tem no grupo. Bom, aqui é um pouquinho só da Big Picture, de tudo, quais são os principais serviços e ofertas que a gente entrega dentro dessa unidade de Omnicommerce, aqui tem os serviços mais de competências técnicas, toda a parte de estratégia, então a gente ajuda o cliente desde a concepção de uma iniciativa digital, da ideação, da construção das jornadas, pessoas, enfim, fazendo todo o trabalho de consultoria e diagnóstico, depois a parte de construção e a gente tem as ofertas específicas que aí a gente coloca tanto a parte de omnicanalidade quanto de serviços financeiros, a gente tem soluções, aceleradores, produtos e parceiros como Adobe para conseguir entregar esse tipo de solução de oferta para os nossos clientes, então marketplace, todos os modelos de B2B, B2C e outros modelos que tem nascido, D2C, enfim, B2E e outros, o conceito de Omnistore que é um marketplace voltado para a indústria que também é uma oferta nossa e falando de serviços financeiros a gente tem todo um portfólio de soluções completa também, carteira digital, banco digital, soluções de pagamento, enfim, é um pouco do nosso posicionamento. Acho que para começo é isso, obrigado, Marcelo. Nossa, obrigado, Alianando, foi muito legal também, é muito importante também ter a participação da Ficamera, afinal de contas a Unicara, uma empresa do Grupo Ficamera, então a gente também tem um orgulho muito grande de conseguir trocar um pouco dessa experiência, conseguir contribuir também com o que a gente traz de novo, com o que vem realmente de diferente. E exatamente para criar essa conexão é que eu chamo agora o Thiago Coelho, por favor, Thiago, se apresenta, eu já ia comentar em detalhes aqui, então vou deixar para que você se apresente para que a gente possa concluir o nosso ciclo falando um pouco sobre a Unicara. Perfeito, bom dia, Marcela, bom dia, Estela, Orlando, obrigado pela oportunidade de conversar um pouquinho em supermercado de marketplace, eu sou CEO da Unicara, atuo há praticamente 10 anos com marketplace e já atuei em outras grandes operações no mercado brasileiro, então tenho bastante conhecimento na operação, no dia a dia, na parte comercial e hoje atuo de fato nesse mercado de transformação de e-commerce em marketplace, ajudando diversas empresas do segmento a se digitalizarem também. Só para comunicar, o nosso business principal é transformar negócios em marketplace, a gente tem toda uma estrutura de back-office, desde uma integração com o fronte com o Adobe Commerce, com módulos completos do Seller Center, desde o onboarding de lojista, gestão de catalogação, enfim, o passo a passo para você fazer a operação do seu marketplace completa dentro do nosso Seller Center. Além disso, a gente tem a integração com os principais hubs de mercado que nos qualificam a ser o Seller Center o custo completo para auxiliar essas empresas, os nossos clientes a se tornarem marketplace. A gente tem alguns cases de sucesso, então, reforçando alguns desses principais cases, nossos clientes aqui, a gente tem a loja do mecânico, que é um dos principais players do segmento automotivo, já é um case que já roda com a gente, já tem ali uma representatividade interessante e a OneStores também, é um case bem representativo para a gente, eles são do segmento de shoppings do grupo da Sirela, então, foi uma transformação que além de digitalizar a empresa, os segmentos de shoppings, lojistas físicos, a gente também fez todo um suporte, um trabalho com eles para entender como que esse lojista conseguiria trabalhar online, conseguiria trabalhar com unicanalidade, então, a gente não somos só uma plataforma que vai oferecer o serviço de tecnologia, mas que também vai auxiliar os nossos clientes nessa jornada de digitalização também. Perfeito, Tiago, obrigada também pela oportunidade de estar compartilhando também esse conhecimento com você também aqui hoje, e as coisas que importam, que a gente vem discutindo hoje aqui, como a gente falou, são o marketplace, mas a gente tem alguns dados que às vezes fazem com que a gente ainda entenda que é uma forte tendência, mas ao mesmo tempo tem muita dúvida, e uma dessas é o fato, por exemplo, de hoje, apenas 32% dos brasileiros saberem exatamente o que é marketplace, então, hoje, para discutir sobre a evolução, a gente vai desde o comecinho, realmente, explicando de uma maneira super didática o que é realmente o marketplace e por que é, o que ele está sendo essa tendência, por que hoje ele é esse assunto do momento, então, acho que eu vou passar a palavra novamente da Tiago para que ele comece a dar essa produção e em seguida a gente vem com o Alan do Estela para discutir também um pouquinho sobre como esse cenário tem transformado bastante os negócios no paraíso digital. Perfeito. Para falar de marketplace, vale até recapitular um pouquinho, voltar um pouco no tempo quando a gente teve a digitalização de grandes sites, grandes empresas, grandes marcas criaram o seu e-commerce, foi a primeira etapa, estágio de digitalização que a gente teve ali alguns anos atrás no Brasil. Basicamente, o que aconteceu? a gente teve a digitalização do fluxo que já ocorria no mundo físico. Então, a empresa comprava da indústria, ela estocava no centro de distribuição e vendia para o cliente, entregava, fazia todo aquele fluxo. Então, basicamente, a gente teve essa digitalização que a gente chama comumente aqui de estoque próprio do próprio varejista, da própria marca no mundo do físico para o online. Agora, com o marketplace, a gente já tem uma revolução que a gente chama de reprodução da plataforma que vai, de fato, transformar não só no segmento digitalização, mas de uma forma geral como a gente se relaciona com as marcas, como que a própria indústria, o próprio varejista, distribuidor, atua nos segmentos, como que ele se relaciona com o cliente e com a cadeia de negócio como um todo. Aqui, até no slide, a gente traz ali uma visão de como que era o 1P, o mundo físico digitalizado, compra, estoca e entrega e vende para o cliente, versus a visão de marketplace. E aí, entra de fato no que é o marketplace. O marketplace é quando um operador do e-commerce, o dono do site, habilita que vendedores cadastrem ofertas de produtos e serviços dentro do seu próprio site. E com isso, ele trabalha em parceria com esses lojistas, paga uma comissão, recebe, aliás, uma comissão de venda para esses pedidos que foram transacionados dentro da sua plataforma e quem é responsável pela logística de entrega, enfim, é o próprio lojista. Com isso, quebra um paradigma de você precisar comprar produtos para poder aumentar o seu leque de estoque dentro dos sites, leque de ofertas e revoluciona uma forma como você aborda o mercado. Com isso, a gente tem dois conceitos bem importantes que o marketplace traz para a gente e que quebraram, de fato, alguns paradigmas. Um deles é o ciclo virtuoso do marketplace. Quando você embarca mais lojas na sua plataforma, você traz mais ofertas que geram mais vendas para mais clientes e que geram uma nova linha de receita para o seu negócio e que é uma linha mais saudável de rentabilidade para o seu próprio negócio. E com isso, você tem a visibilidade também, só pode voltar, por favor, com isso você tem ali uma visão também completa dos dados do que acontece na sua plataforma. Então, você vai saber o que está sendo vendido, por qual preço, para qual cliente, qual cliente está buscando o item que está faltando, enfim. Então, você consegue ter uma visão de business intelligence bem completa, robusta, dentro da sua própria plataforma e mudar a forma como você se relaciona tanto com os lojistas quanto com os clientes. Estabelecer novas linhas de negócios, novos produtos, serviços e atender, claro, melhor o seu cliente. E o segundo conceito é o de efeito rede. Então, quando você tinha ali uma loja com uma oferta para um cliente, você tinha uma conexão. Quando você aumenta o número de players ali dentro da sua plataforma, mais lojistas, com mais ofertas e atendendo mais clientes, você gera mais conexões na sua plataforma. Então, você consegue escalar de forma muito mais rápida, muito mais ágil, e aí, mais uma vez, se reforçando de uma forma muito mais rentável. Perfeito, Thiago. Como é que a gente pode atribuir todos esses conceitos? Estela e Alvando, como é que vocês enxergam essa visão que vocês têm de bagagem ou experiência em relação ao mundo do marketplace? Ele tem se transformado nesse assunto em um momento? Complementando até um pouquinho do que o Thiago colocou para a gente, se a gente olhar e a evolução desse assunto e do modelo de marketplace, a gente vê que no começo eram os principais players e a gente participou e participa até hoje da construção dessas operações, B2W, Via Varejo, Magalu, enfim, os grandes players de varejo se posicionando com esse assunto de marketplace. Se a gente olhar números globais hoje, mais de 60% das vendas online já são através de marketplaces no mundo todo. e como a Estela comentou um pouquinho de que hoje todo consumidor busca experiência e não mais só um canal ou preço ou outros critérios para fazer uma compra, o marketplace tem surgido como justamente uma opção para você conseguir entregar mais experiências. Então, eu costumo dizer bastante que toda operação hoje, todo negócio que possui uma boa carteira de clientes ou bastante tráfego nos seus canais digitais ou nas suas operações, eles podem explorar o conceito de marketplace, porque eles vão conseguir levar experiência através justamente desse modelo. Então, o que a gente quer dizer com isso? Imagine hoje empresas de telecomunicação, se elas criam marketplace para agregar outros produtos que têm sinergia com a carteira de clientes que eles já atendem, que são geralmente milhões de consumidores, eles começam a abrir uma nova oportunidade, uma nova frente de negócios que antes poderia ser impensável para um segmento desse tipo. Quando a gente fala de indústrias, a gente também tem muito agora as indústrias entrando no conceito de marketplace. Então, ao invés deles precisarem montarem um modelo B2B tradicional no MP, como o Tiago nos apresentou, eles podem ter uma plataforma digital, usar a força da marca da indústria para atrair consumidores e através desse canal digital fazer com que as vendas através dos seus representantes comerciais, dos seus varejos, enfim, de quem compra mesmo da indústria, possa ser alavancado através de um conceito, de uma plataforma digital da marca da indústria. Então, assim, o modelo de marketplace tem evoluído muito, várias marcas de nicho, como eu comentei, o próprio varejo, enfim, mais nichados, todos esses têm muito potencial para explorar o modelo de marketplace. Então, acho que esse é um pouquinho do que eu vejo e, assim, diferente de anos atrás, o modelo de negócio marketplace da visão técnica agora está muito mais acessível. Assim como as plataformas de e-commerce foram evoluindo durante o tempo e hoje existem opções para qualquer nível de cliente, qualquer cenário e estágio que ele esteja, no marketplace agora o assunto é bem parecido. Então, já existem ferramentas, que é um pouco do que a gente vai apresentar aqui da Omnicá, junto com a parceria com a Adobe, que viabilizam e tornam acessível você conseguir construir o seu marketplace ou transformar o seu e-commerce em um marketplace. Acho que só corroborando um pouco do que já foi falado pelo Thiago e pelo Orlando, a gente, o tempo todo a gente está conversando com empresas, a gente está, né, ajudando nessa transformação. e sem dúvida nenhuma, nos últimos dois anos, realmente o que a gente mais ouve é quero me tornar um marketplace, né, por que que eu quero me tornar um marketplace? Sem dúvida nenhuma, as marcas entenderam que, de novo, a gente volta para a palavrinha mágica que é a experiência, eles querem oferecer uma experiência mais rica, onde o seu consumidor não tenha que comprar em várias lojas, mas que encontre tudo em um único ponto. O que a gente tem visto muito, um pouco do que o Orlando já colocou, mas são nichos. Então, por exemplo, o mercado agro. O mercado agro é algo que a gente tem visto uma transformação muito grande, né, que alguns anos atrás era um mercado completamente offline e que hoje a gente já vê grande parte desse mercado buscando uma transformação não só estando no e-commerce, mas buscando marketplace. A gente tem um caso dentro de casa que é o Broto, do BB Seguros, que nasceu lá uma plataforma em 2020 como solução para o agronegócio e se transformou no marketplace para oferecer seguro rural, para oferecer maquinário, para oferecer insumos, enfim, para que o produtor rural que ele encontre tudo o que ele precisa em um único lugar. E a gente vê isso em diversas indústrias e diversos nichos, ou seja, realmente as empresas buscando oferecer, sai só daquela, do tradicional, como o Orlando colocou, de Magalu, B2W, Mercado Livre, mas indo também para esses nichos onde as empresas querem ser mais relevantes para os seus consumidores. E aí, eu acho que isso muito impulsionado pelo momento que a gente vive, sem dúvida nenhuma, teve uma aceleração muito grande, mas muito impulsionado também pela tecnologia que facilita e que hoje é muito mais fácil você construir, você montar um marketplace, você montar um e-commerce do que era alguns anos atrás. Então, a gente vê que é uma tendência muito grande, acho que não para por aí, não para no próximo ano, acho que a coisa continua evoluindo, principalmente, depois de toda essa pandemia que a gente está passando, onde a jornada do consumidor também mudou e como as empresas de alguma forma querem se adaptar a isso, querem continuar oferecendo essa experiência. Então, acho que é um assunto extremamente relevante que a gente precisa cada vez mais trazer esse tipo de conversa, super da maneira como o Tiago colocou, para trazer mais conhecimento do que é e quais são, e no momento que você define fazer isso, a escolha dos parceiros talvez seja o seu principal critério, talvez seja a coisa mais importante e escolher parceiros que tenham esse conhecimento, que tenham bagagem, que tenham exemplos, que já tenham montado e passado por tudo isso, vai te ajudar muito. Sem dúvida nenhuma, Estela. e uma coisa que é importante a gente colocar em questão é que hoje um atendente muito forte é você embasar o que você vai oferecer para o seu cliente, para o seu consumidor, a partir das experiências que você vai trazer. Uma coisa que, com certeza, a pandemia vai deixar como missão é isso, é você realmente reforçar o conceito de experiência, de facilitar o acesso do consumidor ao produto, ao serviço, e isso vai ser realmente extremamente relevante para os próximos anos. E quando a gente fala disso, existe também uma certa preocupação em relação em que esses possíveis negócios que podem se transformar em marketplace, mas ainda existe alguma relutância. Eles querem ser, mas ainda existem alguns mitos, existem algumas dúvidas, aquelas minhoquinhas na cabeça, não será que vale a pena um investimento tão alto para investir em marketplace. Então, a nota da segunda da central que a gente mapeou e que acho importante colocar em discussão hoje aqui é realmente quais esses mitos realmente que transformar negócios em marketplace e como é que a gente pode derrubar esses mitos em função de uma melhor experiência desse consumidor. Orlando, o que é que tu acha disso? Bom, como eu já comentei, tempos atrás, eu acho que o principal desafio da questão do modelo de marketplace era a parte técnica, era a tecnologia. Então, as diversas ferramentas do ecossistema digital que viabilizavam os modelos de B2C, B2B, enfim, através de e-commerce, elas não estavam ainda preparadas e maduras e interligadas a ponto de viabilizar tecnicamente o modelo de marketplace. Isso hoje já mudou, então, um dos mitos que a gente ouve muito é falar para eu ter um marketplace eu vou ter altos custos de desenvolvimento. Isso já não é mais verdade, inclusive, através da Omnicar a gente tem pacotes modelos bem acessíveis para você conseguir tornar o seu negócio ou criar o seu marketplace. A questão de demora também com relação a conseguir fazer o setup técnico de uma operação dessa também já foi ultrapassada, a gente consegue hoje fazer uma implementação em até 30 dias. Inclusive, mês passado a gente teve um caso desse juntos aí com a Omnicar e Grupo F Câmara. Então, essa questão de demorar também já não é mais um mito, isso aí já não acontece mais, você consegue ter um time to market e consegue colocar esse modelo de negócio para experimentar, para rodar de uma forma bem mais rápida. e tem um ponto aqui que é a questão assim, olhando nessa parte técnica resolvida, existe toda a parte de operação, de gestão e isso começou a se tornar também o principal, um novo desafio para esse modelo de negócio de marketplace. Então, legal, você tem tecnicamente como colocar as ofertas dos seus sellers, dos seus parceiros nos seus canais digitais, mas existe toda uma operação que você precisa fazer para isso, ou seja, um boarding de sellers, toda a curadoria disso, acompanhamento desses sellers, engajamento, depois o apoio ao atendimento desses sellers, atendimento deles para os consumidores dos nossos clientes. Então, toda essa parte operacional passou a ser um novo desafio desses modelos de negócio e é onde a Omnicar entra justamente com ferramentas para apoiar toda essa parte de gestão e acompanhamento do que é ser um marketplace. Então, além de você conseguir ter oferta lá na ponta nos canais, existem várias outras necessidades dentro de uma operação desse tipo e justamente a plataforma Omnicar vem para resolver todos esses problemas e ajudar para que os nossos clientes possam operar o modelo de marketplace da forma mais eficiente possível. Então, acho que esses são os mitos que eu citaria, parte técnica, demora, custo, não é mais verdade, e essa parte de operação que era muito difícil, agora com o apoio de soluções também fica muito mais simples de conseguir colocar para rodar. Perfeito. E, Orlando, até fazendo um gancho com o que você colocou de gestão de operação, que é um desafio, mas a gente tem todos os módulos aqui e ferramentas disponíveis para poder fazer essa gestão da forma mais eficiente possível, ou até a fala da Estela, que ela trouxe na questão da experiência. Grandes marcas aqui quando procuram a gente, uma primeira coisa que perguntam, olha, mas se eu montar um marketplace, como que eu vou controlar, garantir a qualidade, a reputação, que eu já tenho um nome no mercado. Por que eu vou colocar lojistas aqui para vender e que podem atender mal o cliente? Como que eu faço esse controle? Essa é uma grande preocupação que a gente recebe aqui dos clientes, principalmente de marcas maiores. E justamente esse ponto que você colocou da gestão de operação, a gente tem ferramentas aqui para fazer esse controle de ponta a ponta do fluxo de negócio. Tanto focando na parte de eficiência do negócio para você ter um business que de fato não precisa escalar em número de pessoas, que ao longo do tempo você tenha ferramentas mais automatizadas, mais eficientes, mas que também você faça o controle da sua operação de forma mais efetiva. Controlando o envio, entrega de pedidos, a qualidade que o lojista tem, pegando feedbacks recorrentes com os clientes, o que eles estão achando dos produtos, serviços, o que está sendo entregue para eles. E claro, tendo a visibilidade e a gestão desses dados de ponta a ponta também. Então, esse é um ponto, um dos pontos ali que eu entendo que seriam mais fundamentais quando a gente trata ali com o que é accounts, com clientes enterprise, nessa transformação em marketplace. Só complementando, desculpa, Estela, só para ter um caso curioso, um outro mito que a gente ouve muito, é os modelos quererem se realizarem uma disrupção. Então, modelos B2B, indústrias, mas se eu criar o meu próprio canal digital, eu vou quebrar a minha cadeia de valor, eu vou concorrer com os meus clientes. Isso é algo que também a gente ouve bastante e que está cada vez mais comprovado de que existem maneiras de você como marca ter o seu marketplace sem pular totalmente a sua cadeia de valor, pelo contrário, fazendo com que a força da sua marca alavanque o negócio dos seus clientes, dos seus parceiros. Então, a plataforma é um jeito, o marketplace é uma forma de concentrar a experiência e fazer com que o cliente possa ser atendido pelo, digamos, varejo, ou enfim, quem está mais perto daquele cliente para conseguir fazer uma entrega rápida, aumentar a experiência daquele consumidor. Então, esse mito de que você vai pular a sua cadeia de valor ou vai concorrer com ela, também está sendo bastante quebrado, já com diversos exemplos aí e cases no nosso mercado que comprovam que a plataforma de marketplace para a marca pode ajudar toda a cadeia ao invés de ser uma competição. Eu acho que o marketplace ele precisa ser pensado como um ecossistema e a marca entender como que o seu ecossistema vai trabalhar a favor do seu consumidor e de toda a sua cadeia, seja uma indústria quando ela pluga distribuidores, enfim, acho que modelos tem vários, hoje a tecnologia ajuda a transformar a necessidade de cada modelo, então acho que modelos tem vários, é uma questão de discutir e a gente ajudar a estabelecer tudo isso. Quando a gente fala e já foi muito tocado, eu acho que, de novo, escolher a plataforma que seja uma plataforma principalmente flexível para adequar a sua regra de negócio àquilo que você precisa e quando a gente traz uma F-Câmera, um Omnicac, já conhece esse mercado e eles trazem plugins prontos, eles agilizam muito, inclusive todo o processo. O próprio Orlando falou projetos em um mês, ou seja, você não precisa construir do zero, você já nasce de uma base que já está pré-estabelecida, que já está pré-construída para que você adeque dentro da sua necessidade de negócio. Então é muito interessante a gente olhar para empresas como Omnicac, que a partir do momento que ela tem um plugin já desenvolvido, que ela traz esse Seller Center para dentro do projeto, isso transforma o projeto em um projeto muito mais ágil, um projeto menos custoso, onde você marca, consegue ter essa experiência e consegue entender todo esse movimento de marketplace de uma maneira muito mais simples. Mas eu acho que, de novo, o que as marcas precisam pensar sempre é qual é o meu propósito em cima disso, o que eu agrego de valor para a minha cadeia, o que eu agrego de valor para o meu consumidor final. O que a gente vê são marcas realmente tentando ajudar o seu consumidor para que ele não tenha que ter diversos momentos de compra, ou seja, como que eu trago tudo que ele precisa dentro de um único ponto. E aí, de novo, a tecnologia, a plataforma e a escolha do parceiro eu acho que é o que vai fazer a diferença para que você tenha sucesso, mas pensar no marketplace como ecossistema, porque não é só montar, como é que eu trago, ou você já tem tráfico, ou você tem uma estratégia de marketing por trás muito forte, então acho que são vários pontos que são discutidos no momento de projeto e que uma F-Câmara com uma Omni-K, com uma Adobe Commerce, a gente ajuda nessa construção. Nossa, nossa mesmo. Quando a gente fala de ecossistema, a gente entende muito, fica muito mais claro esse entendimento, porque muitas vezes o conceito em si ainda não fica muito claro para quem quer ser um marketplace, mas ter essa compreensão, levar realmente esse conhecimento, fazer com que as pessoas entendam realmente que a transformação digital vai para além da plataforma, exatamente o conceito de negócio, o propósito que ela quer levar para isso, para que o consumidor tenha a melhor experiência, isso acaba sendo muito importante e acaba fazendo com que a redução de tempo, de investimento, ou até mesmo realmente a tomada de decisão definitiva, realmente para ser um marketplace, acabe sendo um ganha-ganha, vai ganhar o cliente dele, mas principalmente o ganho que esse gestor ele vai trazer para o seu negócio. E, no caso, eu já pegando o gancho, já que vocês já falaram aí, o plugin, redução de tempo, redução de investimento, o importante hoje é que a gente vai trazer essa discussão, esse grande ponto, que é esse grande diferencial que vai fazer com que essa transformação em negócio de marketplace se torne cada vez mais ágil, que é sobre o plugin. Então, a nossa pergunta hoje é transformar uma loja virtual Adobe Commerce em um marketplace de sucesso é mais fácil com o plugin? E aí a gente pode discutir um pouco sobre o plugin Omnicar para Adobe Commerce e como é que vocês estão pensando e o que é que vocês enxergam e projetam para o futuro nessa transformação de negócios. É contigo, Estela. O marketplace precisa estar muito bem definido pelo varejista ou pela indústria, o que ele imagina. Sem dúvida nenhuma, o plugin da Omnicar ela agiliza muito o processo, aí eu vou deixar o Tiago, até já tem pergunta aqui no chat o Tiago responder tecnicamente como que a gente agiliza tudo isso, mas ele agiliza, ele já traz, a gente diminui tempo de projeto, a gente diminui custo de projeto e uma vez que você varejista, que você pensa em como eu ofereço uma experiência mais rica para que o meu consumidor encontre tudo que ele precisa dentro de um único ponto, sem dúvida nenhuma, o marketplace é o caminho, é a maneira que você consegue trazer uma oferta maior de produto, que você consegue trabalhar de uma maneira diferente, não daquela maneira tradicional, comprar, estocar, vender, mas como que, principalmente quando a gente está falando de Brasil, que é um país enorme, ou seja, o custo de transporte, toda essa operação, ela é uma operação complexa, quando você consegue ter vendedores, quando você consegue trabalhar com distribuidores, você facilita muito todo esse processo, então, eu acho que para diferentes indústrias, para diferentes mercados, sem dúvida nenhuma, o marketplace é uma grande solução. Eu queria só trazer um pouco de conhecimento falando de Adobe, que a gente, temos o Adobe Commerce, e a gente tem essa parceria com a Ficamera, com a Omnicar, mas a gente oferece hoje dentro de Adobe, não só o Commerce, mas todo o que a gente chama de Digital Experience, ou seja, todas as ferramentas que uma empresa precisa dentro da sua transformação digital, então, a gente tem Analytics, a gente tem Target, a gente tem ferramentas de conteúdo, para que, de novo, você mostre o conteúdo relevante para o seu consumidor, a Adobe tem liderado muito essa transformação digital, principalmente agora com o CDP, o Customer Data Platform, nós somos a única empresa do mercado que tem um Real Time Customer Data Platform, ou seja, o que é isso? Como que você estrutura os seus dados, e os seus dados vai ser do seu e-commerce, do seu marketplace, do seu call center, da sua loja física, do seu CRM, como que você junta todas essas informações, como que você estrutura essas informações, e aciona esses dados Real Time para você conversar com o seu consumidor, e, de novo, seja ele o consumidor final, ou seja ele o distribuidor, ou seja ele qualquer outra pessoa que esteja nesse meio do caminho, para que você ofereça aquilo que faz sentido. então eu deixo aqui também esse pensamento que é Adobe hoje ela não ajuda só no e-commerce que a gente fala que é o last mile, que é a última perninha, mas como que a gente constrói toda essa estratégia digital, e a gente falou aqui no começo, o marketplace traz dados, e dado, ele é essencial hoje para você conhecer o seu consumidor, para você realmente conseguir entendê-lo e trazer essa experiência. eu falo que você nunca dá um presente que faz sentido para alguém se você não conhece essa pessoa, mas quando você conhece, sabe, aquela coisa boa, a pessoa abre, nossa, eu esperava, que legal, queria tanto, você só consegue fazer isso quando você conhece alguém. A mesma coisa a marca, a marca só vai conseguir surpreender, só vai conseguir oferecer alguma coisa que realmente faz sentido para o consumidor conhecendo, e o conhecer é através de dados. Então eu deixo aqui também essa oportunidade de conversa que vai além do marketplace ou além do commerce, mas que passa por toda a estrutura de dados e por toda essa conversa que a marca precisa ter com o seu consumidor final. Só pegando carona um gancho aqui do que a Estela falou, depois o Tiago já detalha um pouco mais sobre o nosso plugin, eu acho importante destacar, até como grupo F-Câmara mesmo e agora essa iniciativa do plugin Omnicar, o quanto a plataforma Adobe, ela oferece a possibilidade de você construir, estender pela flexibilidade que ela tem, por ela ter esse modelo de extensibilidade desde os seus primórdios, desde o modelo do Magento ali, que era open source, enfim. Então a gente começou a usar mesmo todo esse framework, essa plataforma tecnológica, como atalho, como acelerador para construir soluções personalizadas para os nossos clientes. E essa iniciativa do plugin Omnicar é mais uma amostra do quanto de fato Adobe está preparada para ser extensível e conseguir se plugar em todos esses novos modelos de negócios que estão amadurecendo no nosso mercado. Então acho que é bem importante destacar isso. Então, por exemplo, a gente tem diversos cases hoje com Adobe onde a gente cria aplicativos com a base, com o back-office do que é Adobe Commerce, onde a gente consegue criar soluções partindo de um framework base do que é uma venda digital, um modelo de venda digital, que é o que a Adobe Commerce oferece, além de toda a CX de negócios digitais que a Estela comentou, que a gente aporta também e consegue ajudar na implementação para os nossos clientes. Então acho que esse é o principal destaque que eu colocaria, porque nem toda plataforma de mercado possibilita essa extensão e a gente conseguir ter essa possibilidade de deixar Omnicar totalmente embarcada, nativa e funcionando. Então, isso é um diferencial bem interessante da Adobe Commerce. Perfeito. E falando um pouquinho sobre o plugin, ele foi desenvolvido pelo grupo F Camera e pelo nosso time da Omnicar. Essa integração direta com a Adobe vai facilitar bastante a nossa subida de novos marketplaces, reduzindo praticamente em 80% o custo e o tempo de implementação. Então, basicamente, a gente tem uma integração que a gente pode usar para diversos clientes. Uma integração pré-moldada, pré-pronta ali. E aí, o ponto também principal nosso é que ela não fica engessada. Se precisar de alguma customização para um determinado modelo de negócio, a gente também consegue customizar e ajustar essa integração. Então, além de atender muito bem, de forma mais ágil, mais rápida, tornando o modelo de marketplace mais acessível para diferentes clientes, a gente também consegue trazer esse nível de customização. são pontos ali que a gente conversando com clientes, com leads nossos, com potenciais novos marketplaces, são pontos que são realmente diferenciais ali para eles escolherem adotar o modelo de marketplace com a Unicai e com a Adobe. Então, é um grande lançamento aqui que a gente está fazendo esse mês. Nas próximas semanas a gente já vai ter um arrocluguinho. Então, já vai ser um grande diferencial almoço no mercado para atender melhor os nossos clientes. Deixa eu fazer um comentário que pediram aqui sobre vantagens de Adobe Commerce. A senhora ainda fala magento, é um exercício até para nós internamente para a gente não chamar de magento e a gente chamar de Adobe Commerce. Hoje, a gente tem um modelo de negócio que é um modelo de negócio muito atrativo e quando a gente faz o TCO, ou seja, o custo da plataforma, a gente tem um custo de plataforma extremamente agressivo e o que a gente faz com os nossos clientes normalmente é realmente trabalhar num business plan para mostrar esse custo, para mostrar as vantagens. Além da plataforma flexível, B2B, B2C, dentro da mesma instância, toda a infraestrutura que a gente traz, tanto com AWS quanto com Azure, a gente trabalha realmente para mostrar o valor disso tudo e de um TCO, ou seja, de um custo de plataforma que seja atraente. A gente posiciona hoje a Adobe Commerce tanto para empresas grandes quanto para empresas médias e muitas vezes até para empresas pequenas, mas que tem necessidades de negócios muito específicas e, portanto, uma ferramenta onde você consiga ter o código e você consiga mexer nesse código é o que vai fazer a diferença, é o que você vai conseguir realmente trazer suas regras de negócio. Então, se vocês têm alguma dúvida, é caro? Não, não é caro. A gente realmente traz um valor extremamente agressivo e quando a gente mostra tudo que você consegue fazer, principalmente com parceiros de novo, com parceiros como F Câmara, com o plugin Dominicá, vocês vão ver que é atraente e que faz sentido, principalmente quando você coloca em uma escala de três, quatro, cinco anos, porque um projeto desse nunca é um projeto curto prazo. Então, conversa com a gente, a gente vai ter o maior prazer em discutir o seu negócio e mostrar as vantagens dessas plataformas e dessa nossa entrega. Muito, gente, perfeito, muito bom e assim, pra gente é uma felicidade grande saber que a gente está trazendo um diferencial, trazendo realmente uma possibilidade, uma nova oportunidade realmente pra que esses negócios transformem em marketplace e quebrem um pouco os paradigmas sobre essa relação entre custo-benefício, tempo de implementação, então acaba sendo realmente bem importante. A gente vai abrir agora para as perguntas, né? Como já tinha adiantado aqui, a gente já tinha uma pergunta do Rodrigo mesmo sobre a explicação realmente do como funciona o Unicar, Tiago, então a pergunta do Rodrigo aqui é a Unicar somente a plataforma de Sales Inter, a plataforma de back-end do marketplace é da do e-commerce, como é que funciona isso? Explica pra gente como é que a Unicar atua nesse ponto. Perfeito, falando um pouquinho sobre a integração nossa com a Adobe, então a gente tem o front Adobe, o site, a camada que o cliente vai acessar, vai fazer busca, navegação, adicionar produtos no carrinho, a experiência que o cliente tem, o front. O plugin, que ele vai fazer a interface do front com o back, que o back é o Seller Center da Unicar, e aí no back do Seller Center da Unicar é o produto, o software que o cliente vai embarcar sellers, logistas, e aí a gente tem um módulo completo ali pra ele embarcar o Seller, pra ele fazer a catalogação dos produtos que o Seller vai mandar, pra ele ter um proxy de frete pra cadastrar as regras de preço e prazo de entrega, fazer gestão de pedidos, gestão de atendimento, condicionamento e passe, enfim, os módulos da entrada do lojista até o pós-venda, está completo. Então nós temos essa camada, a integração com a Adobe, com o plugin, e a gente também tem a integração com os principais hubs de mercado. Então quando um marketplace, quando um site se transforma em marketplace, ele precisa embarcar novos lojistas. A gente tem duas opções, o lojista pode trabalhar manualmente direto no Seller Center ou ele pode trabalhar de forma integrada com os principais hubs de mercado que a gente já tem integração nativa, tá bom? E aí complementando só, Thiago, acho que é legal deixar claro, a Adobe entra com toda a parte de experiência pro consumidor final e a Omnicar é toda a ferramenta que faz a experiência do Seller, dos lojistas, ou seja, dos parceiros do seu marketplace. Então toda a interface de comunicação com esses lojistas, seja através de automações com as ferramentas que eles usam, RPs, plataformas, enfim, seja através das interfaces do próprio Seller Center, toda essa comunicação, esse trato com o seu Seller é através da Omnicar. Então é essa separação mais clara, tudo que é referente a consumidor fica dentro do e-commerce e toda a parte de gestão dos sellers e essa relação com os sellers é através da plataforma Omnicar. E o plugin é o que viabiliza e integra essas duas soluções. Perfeito, o Seller Center fica com a visão do logista e a visão do operador do e-commerce também, do marketplace. Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui da Maíra também que aí eu acho que já complementa um pouquinho do que vocês já falaram para esclarecer melhor ainda. eu tenho uma loja mais limpa ativa, é possível adquirir somente o plugin para integração? Sim, sim, é viável. Até o caminho é mais prático, já está aqui rodando, então basicamente é só realmente fazer a contratação do plugin, a integração com o Seller Center da Omnicar para já ter o seu marketplace. Perfeito, perfeito. Maíra, a gente respondeu a sua pergunta, espero que sim. a gente vai fazer aqui mais uma rodada de perguntas, gente, do que já foi enviado aqui para a gente também. Isso já é uma visão mais de negócio mesmo, não tão técnica sobre a plataforma, mas queria uma visão de vocês sobre como vocês acreditam realmente que seja hoje o que a gente possa definir de tendências que a gente vai enxergar no varejo digital quando a gente vê aí o marketplace realmente tão ativo e como essa grande demanda realmente de empresas querendo ser na marketplace, mas como vocês enxergam realmente isso aliado a outras tendências realmente desse varejo digital? Eu acho que sempre as marcas precisam continuar pensando na experiência do consumidor, eu acho que principalmente depois de toda essa pandemia a jornada do cliente ela mudou muito e essa jornada ela não volta anos atrás ela não volta antes da pandemia, na verdade ela é uma evolução, então acho que esse pensamento e continuar buscando experiência como que você traz uma experiência mais rica para o seu consumidor para o seu cliente sem dúvida nenhuma é a tendência que vai continuar já se fala muito tempo de integração de omnichannel de tudo isso mas a gente viu acho que principalmente durante a pandemia quem não teve o caso de comprar em um canal e não poder trocar no outro e vice-versa então para mim isso continua precisa existir uma visão única do consumidor o consumidor enxerga sua marca como única ele não enxerga eu sou o consumidor do online eu sou o consumidor do offline eu sou o consumidor do call center então essa visão única do consumidor ela precisa existir e de novo hoje a gente tem tecnologia a gente tem tudo que aporta valor para essas marcas pensarem dessa maneira um pouco do que a gente falou não é só o B2C é o B2B a gente viu uma corrida muito grande do B2B para o e-commerce indústrias não existe necessariamente essa competição existem caminhos para que isso aconteça como o Orlando colocou então a gente vê que todas todas essas maneiras de negócio elas precisam evoluir para alguma coisa que seja mais digital porque essa é a experiência que o consumidor traz do outro lado então esses acho que ficam que ficam são as tendências é o que eu gostaria de deixar para que todos pensassem obviamente tem toda a parte de social selling enfim acho que tem muita coisa aí atrás mas quando a gente fala de consumidor é experiência é o consumidor no centro dessa experiência e como é que a indústria também passa por um processo de transformação principalmente num país eu sempre eu sempre trago o tamanho do Brasil porque ele é relevante é muito diferente você vender na Espanha na Alemanha e você vender no Brasil com mais de 5 mil municípios então eu acho que é algo que a indústria precisa realmente trazer como um valor adicional eu diria que esses são os pontos que eu gostaria de deixar bom e complementando de fato como a Estela citou a questão da pandemia mudou mesmo o hábito ainda mais dessa questão da digitalização então diversos modelos de negócio que eram exclusivamente físicos não digitalizados sofreram bastante por causa desse momento que a gente está vivendo e começaram a acelerar essa jornada de digitalização então isso acho que agora se existiam modelos de negócio ou empresas que ainda tinham uma certa resistência à digitalização isso agora não tem mais todo mundo tem que entender como explorar bem essa questão da digitalização e uma outra tendência que eu cito que eu queria compartilhar com vocês é o que a gente tem batizado no mercado de super apps mas a gente tem até um case interessante como esse ecossistema digital começa a agregar valor e as próprias marcas enfim conseguem juntas proporcionar uma experiência melhor para o consumidor então por exemplo a gente teve um caso de uma avaliação de a gente criar um marketplace para os associados para os motoristas do Uber e aí como é que funcionaria isso ele já tem uma carteira grande de parceiros que são os motoristas do modelo de negócios deles e eles queriam ter um marketplace que levasse uma experiência mais fluida e benefícios para que o consumo para o exercício do trabalho deles fosse facilitado então parcerias com segmento automotivo tudo que ajudasse eles a terem um dia a dia uma operação um exercício do trabalho mais eficiente isso tivesse concentrado no marketplace do próprio Uber e isso foi feito através de parceiros então não só com a criação do canal mas através de parceiros que tinham essas ofertas e produtos que eram de interesse desse público específico que eram os parceiros motoristas do Uber então acho que esse modelo de marketplaces de nicho enfim é a tendência que vai começar a cada vez ser mais explorada ou seja marcas que sabem como se comunicar e trazer uma experiência adequada para uma comunidade para um nicho de consumidores e o marketplace vem para conseguir ajudar a ter uma experiência one stop shop digamos ou seja ele conseguir ter tudo ali a mão através desse canal de experiência que é a comunidade que ele mais se identifica que ele já tem a participa enfim então acho que essas são as tendências que eu destacaria a gente tem aqui as últimas perguntas do nosso evento a gente vai encerrar o papo está ótimo mas a gente tem algumas perguntas aqui também já são bem técnicas a Maíra que fez a pergunta antes se ela poderia utilizar realmente como a plataforma que ela tem atualmente a do e-commerce ela pergunta também que a maioria dos fornecedores delas são autônomos e são pessoas físicas se existiria algum problema realmente para usar o plugin porque eles vendem os produtos e a maioria são pelo Instagram a gente tem a pergunta do Gustavo que é CEO da Virtual Joias ele tem a plataforma do e-commerce e ele queria saber a partir de que versão o plugin vai poder ser utilizado e no caso do Jairo o Jairo Ataíde que pergunta que eles são marketplace agro e eles têm interesse em conhecer as outras plataformas ele está assistindo o Erna e aí ele queria entender um pouquinho também sobre como o mercado agro pode atuar então acho que a gente pode fechar e fazer esses reports para as nossas últimas perguntas fiquem à vontade quem quiser responder perfeito Marcela a versão é o 2.0 que já vai funcionar com o plugin sobre a questão a partir da versão 2 na verdade já está a partir da 2 qualquer versão que seja Adobe 2 agora nem sei ainda está com essa terminologia Estela Adobe Commerce 2 é isso? isso o versionamento ainda existe tá bom tudo que é a partir da versão 2 o plugin funciona de forma nativa automática para versões anteriores a gente precisa fazer adaptações mas isso também é viável é possível sobre a pergunta dos players que são autônomos no marketplace não tem problema até porque a nossa ferramenta ela possibilita que os lojistas do mundo físico trabalhem no online a gente tem um módulo de emissão de nota fiscal embarcado na ferramenta a gente tem um módulo também de marketplace envios que possibilita a logística do próprio marketplace com o contrato com os correios por exemplo então a gente possibilita que uma pessoa uma loja física de fato possa vender no seu marketplace sem necessidade de uma integração sem necessidade de nota fiscal no RP dele por exemplo caso ele não tenha então a gente soluciona isso de forma completa dentro do nosso SLSM basicamente precisaria contratar a Adobe com o plugin e comunicar para poder oferecer isso de uma forma completa para os parceiros deles sobre o mercado agro também perguntaram a gente tem alguns cases do mercado agro então a gente entra em contato com vocês para explicar para contar para a gente entender um pouco mais do seu desafio de negócio perfeito perfeito gente com isso a gente vai encerrar o web de hoje eu queria agradecer bastante primeiro a presença da Estela a Amanda do Thiago agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui até o final lembrando que esse web está sendo gravado a gente vai disponibilizar aqui alguns dias a versão já com algumas edições mas lembra que lá no começo falei que a gente ia ter uma coisa importante para comunicar além do lançamento do Pugin que é o que todo mundo já está sabendo que vocês vão poder conhecer mais profundamente porque a gente ainda vai falar muito sobre ele a partir de agora mas uma das coisas que a gente vai disponibilizar para vocês junto com a gravação é um ebook falando um pouquinho sobre como você começar esse negócio a gente vai falar em específico realmente sobre o Pugin única para a do e-commerce mas a gente vai trazer um pouquinho dessa discussão então todas essas informações que a gente trouxe aqui de uma maneira muito breve a gente vai trazer um pouco mais de profundidade para vocês e o recado que eu deixo no final é para que vocês acompanhem a gente nas redes sociais a Unicab a Câmara vai discutindo bastante sobre isso a gente vai trocar muito conteúdo então vai ser muito positivo ter a presença de vocês para conhecer um pouco mais e tomar essa decisão de transformar esses negócios em marketplace ainda esse ano quem sabe então quero agradecer bastante a presença de todos e por favor Orlando Estela e Thiago podem se despedir também e falar as considerações finais mas desde já muito obrigada pela participação de vocês foi ótimo agradeço a presença de todos agradeço a Fcâmera e a Unicab nos colocamos à disposição o que a gente gosta de sentar à mesa ter conversas de negócio entender os desafios entender o que deixa vocês acordados à noite então contem com a gente todos à disposição aqui para ajudá-los nas suas transformações de negócio Perfeito Estela obrigado pela participação com a gente obrigado Thiago Marcela pela condução é isso acho que o convite que fica é que a gente possa mesmo desenhar e conversar idealizar juntos a evolução do negócio de vocês todos vocês que acompanharam esse webinar e que vão assistir esse vídeo para que a gente consiga ajudá-los nessa jornada de tornar ou evoluir o negócio de vocês para o marketplace obrigado Obrigado Estela e todo o time Adobe obrigado Orlando e Marcela pela oportunidade de bater esse papo com vocês falar um pouco mais sobre o mercado de marketplace e a gente está à disposição também para poder nos acionar para a gente poder falar um pouco mais entrar mais no detalhe tirar dúvidas nosso time comercial aqui está à disposição para a gente falar um pouco mais com vocês entender mais as necessidades que vocês têm nesse momento de digitalização e de transformação dos negócios de vocês em marketplace Perfeito gente então muito obrigada uma boa tarde a todos que seja um dia muito produtivo e que a gente possa possibilitar ainda mais transformações digitais nas vidas e nos negócios de vocês Tchau tchau até lá até a próxima Tchau tchau Obrigado gente Tchau